É que eu sou comprometido, mas é disso que elas gostam Gosta de correr é o perigo pra vim sentar na piró Não pode postar foto, senão o bagulho endói Não pode postar foto, senão o bagulho endói Pode com Juninho e sai no site de fofoca Pode com Hariel e sai no site de fofoca Rocha e come gostoso, ainda te deixa famosa Pode com Juninho e sai no site de fofoca Pode com Hariel e sai no site de fofoca Pode com o Juninho e sai no site de fofoca Pode com o Hariel e sai no site de fofoca Rocha e come gostoso ainda te deixa famosa Rocha e come gostoso ainda te deixa famosa É que eu sou comprometido mas é disso que elas gostam Gosta de correr o perigo pra vir sentar na piró Não pode postar foto senão o bagulho endói Pode com o Juninho e sai no site de fofoca Pode com o Hariel e sai no site de fofoca Pode com o Juninho e sai no site de fofoca Rocha e come gostoso ainda te deixa famosa Rocha e come gostoso ainda te deixa famosa Pode com o Juninho e sai no site de fofoca Pode com o Hariel e sai no site de fofoca Pode com o Juninho e sai no site de fofoca Pode com o Juninho e sai no site de fofoca Mas te come gostoso ainda te deixa famosa Mas te come gostoso ainda te deixa famosa